Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, estou abrindo a minha carteira de fundos imobiliários pra vocês. Não sei o que vocês gostam de saber, a gente trouxe a diversificação da carteira, o quanto que eu invisto, eu trouxe aqui meus fundos preferidos, fundos que eu tenho uma boa posição na carteira e fica até o final, eu adoro fundos imobiliários, não é recomendação, mas eu invisto. Hoje, meu patrimônio, depois no final do vídeo eu falo o quanto que tem, mas eu gosto bastante, eu trouxe três fundos que pra mim são fundos muito bons e eu gosto bastante da minha carteira. Agora, o que você não sabe, são os meus ativos queridinhos, queridinhos da minha carteira, os favoritos. E tem outra, a gente vai falar o seguinte, fica até o final do vídeo, por quê? Além da gente dar um presente, que isso é fato aqui no nosso canal, vocês já sabem, a gente vai falar o quanto você teria lucrado, presta atenção, o quanto você teria lucrado se você já tivesse investido nesses fundos há um ano. Quanto será que você teria lucrado? Se você tivesse investido há um ano. Nós vamos falar aqui no final do vídeo. Antes de mais nada, vamos pedir o like, Renanzinho? Um likezinho da galera, porque ajuda a gente. Apertar no botão de se inscrever também. Senta, isso eu aprendi com o youtuber, senta o dedo no like, viu, criatura? Você que tá aí, vendo o vídeo, você vai lá e dá o seu like. Já se inscreve no canal também e ativa o sininho, que é pra você ficar por dentro de tudo que a gente traz pra vocês. Vamos lá, Renanzinho, já vamos direto. Hoje eu trouxe um dos meus queridinhos, que é o XPML11. Por que eu gosto dele? Ele tem bons ativos, são bem localizados, geograficamente, tem uma boa gestão. Eu gosto muito, eu gosto muito também do HGLG11. Mas hoje eu trouxe o XPML11 também pra vocês conhecerem. Vamos falar aqui dele, olha lá. Hoje a cotação R$117,08, a gente vê no investidor 10. Dívida em dia de entrega nos últimos 12 meses, 8,78%. PVP 1,05. Liquidez diária excelente, olha lá, 11,15 milhões. Muita liquidez, o que é positivo. Variando pra cima, 29,78%. E a gente vê algumas informações, olha lá, né? Um fundo do tipo tijolo. A gente vê aqui a gestão, a vacância, 4,50%. Tá uma vacância super aceitável, na minha opinião. Quem faz a gestão é a XPMalls. A gente vê aqui o valor patrimonial, 3,69 bilhões. E o último rendimento pagou, 0,90. A gente vê aqui, olha lá, dividend yield atual, 8,78%. E o médio, nos últimos 5 anos, 7,39%. Vamos dar uma olhada nos ativos. Olha como é colorido. Em São Paulo tem 8 shoppings. Rio tem 3. Bahia, 2. Aí a gente vê Parará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. E o shopping, ou seja, tá nas capitais. A gente vê aqui Fashion Outlet Catarina, Shopping Plaza Sul, Shopping Santana, Caxias, lá no Rio de Janeiro. Cidade Jardim, que é uma bandeira cara aqui em São Paulo. Volta pra mim. E agora nós vamos falar um fundo que provavelmente você já ouviu. Porque é um fundo que tem muita gente que gosta. Inclusive eu, Carol. Veja que eu diversifico. Não é, ó, a gente tá abrindo a carteira aqui, a minha, com alguns ativos preferidos. Mas não é recomendação. A gente sempre fala, vai estudar o fundo. Tá certo, turma? Vamos falar o segundo fundo, ô, menino que é alto? Não, eu quero saber. XPLG11, sem enrolação, vamos pra tela. Na data de hoje, a cotação R$109,48. Pagou o dividendo em direitos nos últimos 12 meses de 8,50%. Olha o PVP mostrando. É raro, é raro. Vai subir daqui a pouco o PVP abaixo de 1, de 0,98. Tem uma excelente liquidez diária, super negociado. 5,29 milhões, acima de 1 milhão. E variando pra cima, tá descontado ainda. E variando pra cima, 27,12%. Vamos falar algumas informações? A gente vê a taxa de administração, 0,95% ao ano. Tá com uma vacância 2,30%. Enquanto tá vago, pra mim, super aceitável. Baixa a vacância. O último rendimento pagou, 0,78. E olha lá, o valor patrimonial, 3,31 bilhões. Haja caixa, hein? Que belo caixa que tem esse fundo. A gente vê aqui o dividendo de atual. Olha lá, nos últimos 5 anos, 8,51%. E o atual, 8,50%. Tá sempre remunerando ali, ó. A barrinha azul mostrando que sempre remunera os cotistas. Então, isso é maravilhoso. E a lista de imóveis, isso aqui, você tem que olhar, viu, criatura? Olha lá, São Paulo, 7 ativos, a capital que mais gira a economia. Aí, Pernambuco, a gente tem 3. Rio de Janeiro tem 2, Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Minas Gerais tem 1. Veja que é bem colorido ali, bem diversificado. A gente vê alguns inquilinos. Tem aqui o Dia, tem aqui o Centro Logístico em Cajamar. Tem Leirói aqui em São Paulo. Tem o Dia Ribeirão. Então, a gente vê que tem bons ativos, bons inquilinos. E aí, nós vamos para o último fundo, que é um fundo também de uma gestão excelente, que é um fundo que é tranquilo, oscilamento. É um fundo tranquilaço. Para quem está começando, eu acho muito bom de se ver, que é o KNR11, gente. É um fundo de tijolo, segmento híbrido. Ele investe 50% aproximadamente em galpão, 50% aproximadamente em laje. Por isso que a gente fala híbrido, tá certo? Olha lá, investe em prédio comercial, para alocação de escritório, galpão, que é excelente. E por isso, entra aí no segmento híbrido, tá legal? Tá, tem imóveis nos três principais estados do país. Não adianta, gira muito a economia, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tá certo? Você vai receber aluguel tanto de escritório, quanto de galpão logístico investindo nele. Agora, vamos dar uma olhada em algumas coisas importantes aqui? KNR11, a gestão do grupo Kineia, baita grupo. Cotação hoje 163,38. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 7,54%. PVP 1,02. Liquidez diária acima de 1 milhão em 3,96 milhões. E tá variando pra cima, olha lá, 26,93%. A gente vê aqui algumas informações importantes. Tem uma taxa de administração de 1,95% ao ano. Pagou último rendimento de R$1,00. A vacância, pra mim, super aceitável. 2,51% e valor patrimonial, veja lá, 3,85 bilhões. É dinheiro, hein? É dinheiro, hein, Renan? Muito. Caramba, podia dar um pouco pra gente. A gente vê aí, ainda na tela do Investidor 10, olha os dividendos, remunera, os cotistas, né? Nos últimos 5 anos, você vê. Fica ali, é, constante. Volta pra cá. Pessoal, ah, mas o KNR11 não paga tanto dividendo. Ô, criatura, não é só olhar o dividendo. A gente sempre fala isso aqui, Renanzinho. Por quê? A turma, às vezes, vê só o dividendo. Ah, tá pagando um valor absurdo. Calma. Na elegância. Veja lá, diversifiquem bons fundos. Tá certo, pessoal? Eu falei que ia falar pra você o quanto você teria lucrado se você investisse há um ano. Vamos falar aqui. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000,00, coloca na tela, Renanzinho, no XPLG11, você teria R$1.272,00, aproximadamente. Se você tivesse investido R$1.000,00 no XPML11, hoje você teria R$1.297,00, aproximadamente. E se você tivesse investido R$1.000,00 no KNR11,00 a um ano, você teria R$1.269,00, aproximadamente. Volta pra cá, Renan. Nós falamos que nós abrimos uma carteira de três ativos importantes que a gente gosta. A gente fala, a gente cumpre. A gente fala, a gente cumpre. Mas nós viemos falar aqui o quanto eu tenho na carteira de fundos imobiliários que a galera gosta de saber. E também, Renanzinho, quanto temos nesse fundo investido? Turma, vamos lá. Eu, Carol, gosto muito de fundo imobiliário. Então, eu tenho 20%, aproximadamente, na minha carteira de fundos imobiliários. Tá certo? No total, eu tenho aproximadamente um milhão investido em fundo imobiliário. Turma, mas dá pra investir com R$100,00? Dá, meu amor. Tá certo? Não se preocupa. A gente aqui traz a minha carteira. Mas você tem a sua, meu amor. E vai crescer muito. Ainda vai voar longe. E é importante começar. Com menos de R$20,00, você investe hoje em fundo imobiliário. Vamos falar os valores, gente? Hoje, no KNRI11, eu tenho aproximadamente, Renanzinho, meu menino, que é alto. Aproximadamente R$117,00 no KNRI11, no XPML11. R$113,00 no XPML11. E no XPMLG11? R$168,00 mil reais. R$168,00 mil reais. Tá aí. Uma das maiores posições, queridinhos meus, que estão na minha carteira e tem uma boa posição e tem um bom valor. Aproximadamente R$400,00 mil reais. É isso, Renanzinho? Nesses três fundos? R$398,00 mil reais pra ser mais exato. Ah, mas pô, põe pra cima, né? R$400,00 mil. Aproximadamente R$400,00 mil reais. Tá certo, turma? Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma explicação bacana, porque eu quero que você comece. O importante é começar. Tá certo? Meu amor, acredita. A bolsa é pra todo mundo. Vamos deixar um presente? Vamos. Aqui embaixo? Vamos. Aqui embaixo? Você? Gente, a gente vai deixar uma planilha gratuita da liberdade financeira. Quanto você precisa economizar hoje? É automática, simples, gratuita. Quanto você precisa economizar hoje pra você ter, de repente, daqui a 10 anos, R$10.000 no bolso, te rendendo de aposentadoria? Quanto você precisa economizar hoje pra, de repente, ter R$5.000 daqui a 15 anos no seu bolso, na aposentadoria? Ou até 20 anos, 25 anos? Dependendo de INSS, não dá? Vai se lascar. Vai se lascar. Você pode anotar aí, grande. Vai se lascar. Então, meu amor, nós trouxemos uma planilha gratuita. Tá na descrição do vídeo. Simples, prática. Você vai ver como vai valer a pena. Clica aqui na descrição, gratuitamente pra você. Planilha da liberdade financeira. Planilha da sua aposentadoria, que é o que eu mais quero ver no seu futuro. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo. Vô Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.